Diogo Carmona, de 21 anos de idade, acusou a mãe de roubo e violência através de uma publicação nas redes sociais. O relato do jovem ator criou uma enorme polêmica. A Flash falou no exclusivo com Patrícia Carmona, a progenitora, que desmentiu as acusações do filho. Mas o caso continua a dar que falar.O artista esteve esta quarta-feira, 5, a conversa com Júlia Pinheiro e revelou novos detalhes da alegada má gestão de finanças feita pela mãe. Lembri-me perfeitamente de ter 5 anos e ter aberto a conta à minha mãe. Ela disse-me, o dinheiro que Fazer ao longo da tua carreira vai ficar aqui e quando tiveres 18 anos vai ter acesso à conta, começou por dizer. Quando cheguei perto dos 19 anos foi ver a conta e não tinha dinheiro nenhum, nunca tinha sido depositado lá nada. Provavelmente haveria outra conta, acrescentou.Diogo conta durante a conversa no programa Queridas Manhãs, da SIC, que ficou bastante perturbado ao descobrir que os seus vencimentos foram gastos sem o seu consentimento. Estava numa fase menos boa da minha vida quando descobri que isto aconteceu. Fiquei muito em baixo com a minha família, porque não podia confiar em ninguém. A minha mãe mandou a carta ao médico a dizer que eu estava mal. Fui a uma consulta, a pensar que era uma consulta, e fiquei lá internado, explica. A mãe, Patrícia Carmona, recusou participar na conversa em direto, mas denunciou o atual quadro clínico do filho. O Diogo sabe que tem um problema de saúde. O Diogo tem diagnosticado um distúrbio de personalidade. Está uma reavaliação a decorrer para ver se ele é um borderline ou transtorno de personalidade paranoico. Aquilo que me acusei em termos de gestão de finanças existe em lugares próprios para o fazer, não é na comunicação social, não vou comentar mentira que está publicada nas redes sociais. Os dados que o Diogo relata não correspondem à verdade, disse em comunicado à redação do talk show. Confrontado com as declarações da progenitora, Diogo Carmona conta que está bem de saúde.